Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente está aqui para mais um episódio de Stardow Valley na nossa fazenda da Colina. Eu já cuidei dos animais hoje, já vi aqui os espíritos e peguei tudo que eu tinha que pegar, que dei aquela arrumadinha nas coisas, né? E obviamente eu sempre deixo guardados os itens para mostrar para vocês o que eu preciso vender, né? Daí eu já mostro ali para vocês, são poucas coisas, o resto eu botei aqui que são os queijos que ficaram prontos do último episódio que eu não tinha pego. E bom, eu tenho mais aquela outra missão, mais uma, né? De ir para o... ir até o nível 120 lá da mina, né? Eu tenho só duas escadas, mas eu vou aproveitar para ir de novo. Só não lembro, eu lembro que foi, tá, ali está escrito que foi no andar 60 que a gente parou, mas eu não lembro qual que é o andar 60, no sentido de que bichos que vão ter lá. Eu tenho alguns geodos aqui, depois eu vou ter que abrir, mas hoje é sexta o Clint não trabalha, né? Mas vamos novamente lá para... Eu tenho... eu não sei se... ah não, estou com os cafezinhos. Vamos novamente lá para a mina, porque fazer o que? Tem que terminar aquela missão. Deixa eu ver que andar é esse. Eita, eu já comecei com um troço cheio de bicho aqui. Meu Deus, começar esses bichos... Nossa, eu não acredito que ele não ia conseguir encostar em mim. Eu achei que ele não ia bater em mim. Sai, bicho. Bom, deixa eu tocar uma bomba aqui, sai. Pelo menos deixei a escadinha, deixa eu aproveitar para matar esses aqui. Como se... ai, vocês tinham falado para mim... Ai, usa a poção aquela de Elm Scar. Eu sempre esqueço de usar aquela maldita poção. Mas tudo bem. Porque eu preciso matar esses bichinhos aqui, né? Não esses, os outros. Também não esse. Ai, Jesus. Sai, bicho. Preciso de uma escada. Ai, tem que cuidar, porque senão eu não vou conseguir ficar comendo. Porque aquele fantasma ali, ele deixa a gente sem poder comer. Deixa eu ver quanto tempo. Ah, tem um minuto, pelo menos. É rapidinho. Fazer falta pouco, na verdade, rapidinho não é, né? Deixa eu tacar ali umas bombas aqui. Ai, eu queria tomar dano. Sai, bicho. Puts, nada de escada, sério. A gente não aguenta mais essa missão. Vai fazer o que? Tem que fazer, né? Para ver se a gente consegue o que falta... Lá para o Sr. King, né? Será que eu não achei escada? Ou eu... Ah, está lá em cima a escada. Ai, eu não vi. Porque é meio escuro, né? Se andar aqui... Oi, cara. Se andar aqui é meio escuro, eu acabo... Ai, não posso tomar coisa. Desse jeito eu vou morrer daqui a pouco. Não. Ah, não acredito que ele... Não, não, coisou. Peraí. Sai, que eu preciso comer alguma coisa. Sai. Está quase dois segundos. Deu. Não, não. Deu. Agora deu. Quero tomar um cafezinho também. Sai. Bom que aquele bicho, ele deixa a Omnish de Oda. E eu preciso abrir, né? Para ver se a gente consegue terminar aquele museu logo. Está difícil a situação. Não vem os itens nunca que eu preciso. Ah, já achei uma escada. Está bom. Só vou pegar os recursos aqui. Eita, quanto bicho. Queria saber qual que seria a moral dessa aranha aí. Se ela é a... Que nem o... Esses outros aqui. Ou é considerado outro bicho da mina. Porque eu não sei qual que ele está... Qual que seria que ele estaria... Como é que se diz? No lugar, né? Que nem esses aqui. Eu sei que estão no lugar dos espíritos de poeira. Mas esses aqui eu não sei qual que é o lugar deles, não. Achei a escada. Não, né? Sai, morcego maldito. Tá, agora achei. Jesus. Quanto bicho. Eles deixam coisinha preta. Acho que... Não lembro qual que deixa a coisinha preta. Que seja assim bastante. Ah, não. Peraí que lá vem um... Um fantasma. Sai, bicho. Sai. Tudo bem que não pegou em mim. Sai. Aí. Já achei a escada. Aproveitando pra pegar essa madeira de lei. Porque, né? Vixe. Agora vem os andares de esqueleto. Eu tinha que matar esqueleto ainda. Não lembro. Acho eu que não. Eita. Tomei dano. Sai, bicho. Vamos descender aqui que a gente pega bastante junto com os gelados. E eu preciso pra ver se eu, né, consigo alguma coisa. Sai, bicho. Deixa eu ver se eu não terminar essa missão hoje. Acho que não. Porque já vai ser tarde. Eu acho que eu vou terminar só no domingo. Porque senão... Vai demorar muito. Daí eu faço a escada. E já aproveito e... E desço todos os andares restantes. Tô recém indo por 80? Demorar um pouquinho ainda. Ok. Aqui já tem a escada. Sai, bicho. Não. Quase me congelou ali. Que diamante importante. Eu tenho que começar a dar presente pro pessoal. Pra perceber que eu não tenho nada de amizade. E eu também não tô correndo atrás, né. Nível 80. Ixi, agora começa a ficar difícil a coisa. Pelo menos pega gelo de magma aqui, né. Bom. Vamos continuar descendo aqui. Tinha que dar uma pausa aqui que deu um... Probleminha na gravação. Mas tá tudo certo agora. Espero que eu não perca nenhum... Ah, que graça. Não deixou... Me deixou meia cego. Espero que não dê nenhum problema de... Meus arquivos depois que eu consiga botar esse vídeo, né. Bom, se tem esse vídeo postado é porque deu tudo certo. Mas tinha dado um erro aqui quando eu tava gravando. Deixa eu tocar isso aqui. Tomar um café. Ai, bicho. Que droga. Para de me tacar coisa. Tô com pressa. Tem mais coisa pra fazer. Eu quero terminar essa missão logo. Ai, eu odeio quando eu demoro pra vir a escada. Cheio de coisa pra fazer. Ai. Tô com pressa, tô com pressa. Sai da frente. Sai, 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 sai. Parece que não ia ficar tudo... Cheio de coisa. Nada, né. Eu começar... A descer muito e começar a aparecer esses andares, assim, cheio de bicho. Ai, vaza, vaza, vaza. Aqui já foi. Esses bichos tão dando dano, cruz. A sério, nenhuma escada. Bora. Meu Deus, tanto bicho. Calma. Desse jeito, eu vou morrer. Ai, ai, eu vou morrer nessa. Sai, bicho, sai. Sai, bicho. Meu Deus, tanto escado. Deixa eu passar, pelo amor de Deus. Eu toquei um monte de bomba. O mínimo que eu quero... Sai! O mínimo que eu quero é pegar os... Os recursos, né. Deixa eu pegar aqui. Ok. Tá bom. Não matei tudo, mas já tá bom. Nível 90. Não sei se... Puta, nada. Esse andar é chato. Deixa eu ver como tem bastante pedra ali. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Ah, consigo aqui. Ah, esse aqui sempre tem coisa no final. Sai. Eita, tô com o comentário cheio já. Tá, seiva pode tocar fora. Esse vai pra cima. Essa semente pode tocar fora, porque eu tenho bastante semente guardada já. Não tem necessidade disso, não. Vou pegar essa bomba aqui. Nossa, como eu tô pegando pouco minério. Ah, bicho, não atire em mim. Obrigada. Tô sentindo que eu vou me matar. Do jeito que eu tô... Tô indo... Muito rápido nas coisas. Ai, Jesus amado. Ai, esse andar é cheio de bicho. Bem capaz. Ainda bem que eu sempre deixo uma escadinha guardadinha, né? Porque senão, olha... Não, nesse save aqui eu tô cheio de minério radioativo. E no outro save que eu preciso de minério radioativo eu não... Não aparece de jeito nenhum essa missão. Jesus amado. Que é o outro save no caso do... Da live, tá? Gente, lembrem-se que eu faço live. O link tá aqui na descrição. Se não estiver na descrição, entre no Discord do canal que deve tá por lá. E também... Não... Ixi, já é uma hora. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho... Coisa pra fazer escada. Tenho. Deixa eu só chegar até o nível 100. Que daí depois vai faltar só 20 níveis e eu posso fazer outro dia. Deixa eu ir pra casa ligeirinho. O que eu tava falando? Ah, lembre-se que eu faço live. Qualquer coisa eu procurei lá na Twitch por KnewTV, tá? Knew que nem aqui no próprio canal, né? Só que tem o TV no final. Não esqueçam de procurar por lá. Ah, esse plantar tá cheio. Deu. Sai, gata, gente. Deixa eu só pegar as jades que são importantes. Pegar esse aqui também que eu tinha colocado pra fazer. Tinha até esquecido de pegar. Sobe, 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 sobe. Riquitinho. Deixa eu arrumar aqui tudo. Isso aqui aqui, isso aqui. Isso aqui tá pra vender depois. Esses aqui eu quero abrir. Espero que eu consiga logo o que eu quero. Bom, acho que era isso. Só não deu tempo de vender as coisas que eu queria. Deixa eu ir dormir. E aí? Ok. Bom, gente. Eu vou ali cuidar dos animais e já venho. Bom, gente. Já voltei aqui. Eu peguei os recursos que estavam aqui já. Os itens prontos. E peguei aqui agora os ovos pra colocar aqui pra fazer, né? Fazer maionese. Fazer os queijos também. Quero dar uma arrumadinha pra ver o que falta aqui de máquina. Na verdade, eu não sei o que eu vou colocar aqui. Acho que não precisa colocar mais máquina de fazer queijo. Acho que não tem essa necessidade. Então eu tava pensando em passar isso aqui pra baixo. Ali eu quero botar mais gerador de óleo depois. Deixa eu ver quantos que vai faltar aqui. Ah, só dois, tá bom. Aqui ficou pronta todas as árvores. Aparentemente cresceu tudo. Ixi, não tem coisa aqui. Achei que tinha a pizinha aqui. Deixa eu voltar lá pra cima. Pra mostrar pra vocês que eu nem vendi nada no outro dia, né? Ficou aqui os itens pra eu vender, ó. Então deixa eu vender os cogumelos. Isso. Vender esses aqui e esse. O resto eu vou botar pra guardar. Ixi, de novo esse troço. Não, não, aqui. É nesse aqui. Esse vai aqui. E... Peraí, eu tinha feito barra de irídio, né? Eu quero fazer barra de ouro, porque eu quero fazer mais cristalário. Eu tenho um pouco de pedra ali sobrando. Eita, os queijos ficaram prontos. Ainda bem que eu vim pra cá. Deixa eu ver o que ficou pronto aqui de queijo. Cristalar dá pra fazer... Se for pra completar aqui, dá mais quatro. Dá pra colocar ali num lado também mais. Mas eu vou ver o que tem de queijo. Se vai faltar alguma coisa aqui daquela coisa, eu boto um pouco mais esse daqui. Deu aí 69 de queijo, tá bom? Deixa eu botar... Até peguei... Potei errado. Aqui. Esse aqui. Quanto de queijo que tem? Ah, tem bastante. Tem 67. Tem mais os de hoje ainda, mas eu vou ficar guardado pra semana que vem. Deixa eu botar aqui. Qualquer coisa, eu faço já uns barris a mais pra botar ali. Isso aqui é uma coisa que dá um lucro muito bom. Tá, o de cabra tem bastante. Dá pra colocar acho que uns dois ou três ali só. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O que que vai faltar? A madeira eu não tenho. Putz. Não tem nada de madeira. Eu achei que tinha bastante, mas não tem não. Tá, deixa eu colocar isso aqui aqui então. Isso aqui aqui. Deixa eu colocar mais um dos dois ali depois. Depois eu arrumo então. Vou guardar isso. Eu quero ir abrir esses diodos novamente pra ver se eu tenho uma só. Deixa eu comentar a coisa de hoje até. Ah, previsão do tempo. A gente tá no inverno. Não tem nem porque ver a previsão do tempo, né? Os espíritos estão de bom humor. Hoje é aniversário de ninguém. Aqui a princípio tá tudo bem. Deixa eu ver. Eu vou lá no clint. Aproveitar pra levar uns presentes. Deixa eu pegar uns diamantes aqui. E umas ametistas pra dar de presente assim. Um relatório pras pessoas. Pra ver se dá uma ajudadinha. Eu vou levar também... Não, acho que pé de coelho eu não vou dar não. Tá. Queijo é pra botar pra vender. Tem que ver onde é que tá meus pisos. Opa. Se eu não me engano eu tinha piso. Não tinha? Ah, aqui tem bastante. Tá. Tá, é 10 horas. Eu vou ir lá na... No clint primeiro. Pra ver se eu abro esses troços aqui. Eu tenho amizade com a pântria? Eu tenho, tá? Vamos pra cidade então. Ó o prefeito. Vou dar um diamante pra ele. Não, não tenho amizade completa ainda. Deixa eu ver com ele. Também não tenho. Vou dar uma... Ametista. Vamos ver se eu tenho sorte aqui. Ih, eu acho que era isso que eu preciso, não é? Finalmente veio um. Falta dois, gente. Um veio, falta dois. Ai, será que eu vou ter sorte hoje? Sei que um era pedra e sabão. O outro era um roxo, se eu não me engano. Não lembro agora. Não era isso, acho. Agora não lembro o nome. Eu sei que uma espada enferrujada. Bom, veio um dos itens que eu queria. O resto daí já complica. Ai, veio a opala de fogo também. Podia vir a espada também, né? Falta só a espada. Eu acho que a espada pode vir no Omnigiodo, se eu não me engano. Será que vem a espada no Omnigiodo? Não lembro. Deixa eu ver aqui antes de eu abrir, que se não eu troco pelos artefatos lá do deserto. Ai, eu não acredito que vai faltar só um. Deixa eu ver. É espada ou alguma coisa? Eu não lembro como é que é o nome. Espada antiga? Eu acho que é espada antiga. É ponto de artefato e baú de tesouro de pesca. Mas eu sei que pode ir no outro também. Tá, em outro. Opa, desculpa o botão errado, por isso deu barulho. Tá, aquele ali. Eu vou ter que trocar, então, lá no deserto. Com a moça lá, pra ver se eu consigo. Vai faltar só a espada. Que ódio. Deixa eu botar essa pedra. Ixi, não tem nem espaço ali pra botar azul. Vou botar aqui mesmo. E o roxo. Não tem espaço também. Ai, deixa eu botar pra baixo esse. Puts. Por que aquele branco tá ali em cima? Deixa eu botar esse branco pra cá, ó. Deixa assim, por enquanto. Ai, o roxo eu vou botar aqui em cima. Depois eu arrumo direito. Eu tô mais preocupada com... Com as coisas que eu não... Que faltam. Tá, eu ia lá na Robin. Mas eu acho que eu vou lá na... O deserto primeiro. Deixa eu aproveitar pra pegar esse aqui. Que eu já dou de presente pra Sandy. Já que eu vou pra lá, né? Aproveitar. Aproveitar que pelo jeito hoje a gente tá com sorte, né? Vamos ver se eu consigo o que eu quero. Vamos ver. O único problema é que não dá pra comprar muito daqueles itens ali que eu vou comprar agora. Que é o tesourinho ali. Esqueci o nome daquele troço. Não dá pra comprar muito. Porque é cinco hominijodos por... Um coisinha. Ó. Dois tesourinhos. Pelo menos já é alguma coisa. Espero que eu consiga, pelo amor de Deus. Deixa eu dar um presente aqui pra Sandy. Aproveitar que eu tô aqui, né? Ah, já tenho amizade com ela ou eu fiz amizade com ela hoje, será? Bom, não sei. Não me recordo. Aqui tem um pouco de madeira, mas eu não vou pegar agora. Acabar comprando um pouco pra mim fazer as coisas que eu quero. Porque eu quero ir lá no Clint e abrir aquele troço ali primeiro. Antes que, né, passe o do horário. Gente, enquanto isso eu vou pedir pra vocês não esquecer de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. Ativa as notificações e deixe um comentário se é muito importante pro crescimento do canal, tá, gente? Então eu conto com a ajuda de vocês pra gente chegar aos 20 mil inscritos. Falta pouco. Menos de 300 inscritos, se eu não me engano. Então conto com a ajuda de vocês. Deixa eu ver o que falta, né? Não, vem a galinha. Ai, que ódio. Vou ter que precisar de mais coisa. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Mas falta pouco, gente. Falta pouco. Esperança que falta pouco. Eita, vai pra cá. Falta muito pouco. Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui pra passar na guilda. Ah, eu tô sem os trocinhos pra ficar abrindo esse ponto de artefato. Não peguei troço aqui. Pra ver como é que tá a situação. Nossa, falta menos de 50. Eu tenho que matar esqueleto mesmo. Nossa, mas ali falta menos de 50 e eu tenho que matar esqueleto. Não posso esquecer. Mas eu vou esperar resetar a mina agora. Terminar de fazer essa missão. E depois vou parar, vou focar pra fazer aquela missão ali. Doze esqueletos que faltam. Que eu achava mesmo que tava faltando. E também fazer a missão dos espíritos de pera. Que falta menos de 50. Acho que é importante eu já fazer isso logo, né? Acho que no próximo episódio eu já faço isso. Ah, eu vou pular com essa catecina aqui. Que é essa catecina da cama que me... Tô enjoada já dela. Tá, deixa eu vir aqui comprar um pouco de madeira. Só pra mim fazer algumas coisas lá. Daí depois... Putz. Comprar mais, né? Aproveitar que eu tenho bastante dinheiro. Que eu quero fazer uns troços e nunca consigo fazer. Porque eu não tenho recurso. Tá bom. Aqui tá tudo certo. Acho que com a Robin era só isso mesmo. Ah, posso dar presente caso eu não tenha amizade ainda, né? Tá, com a Robin já tem. Demetrius... Não tenho ainda. Vamos ver se ele gosta de um ametista. Ah, tá bom. Deixa eu voltar pra casa, correndo. Então agora vai faltar um único item pro centro comunitário. Eu não tô nem acreditando. Finalmente, falta muito pouco. Tá, aqui. Aqui. Tá, esse aqui não tem nenhum. Ah, tem dois do outro. O resto eu acho que eu posso vender tudo. Só não vou vender, obviamente, esses aqui. O resto eu posso vender. E... Tá, aqui eu tenho que fazer acho que mais dois desse. Não lembro. Dois desse. Isso aqui eu posso fazer quantos? Cinquenta e sete. Já vou começar a fazer agora. Tá. Vou fazer trinta e cinco porque eu preciso de um pouco de pedra. Tá, esse aqui é um aqui e outro aqui. Depois eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que já vai ficar pronto também. Aí. Esse aqui é quatro. Deixa eu ver se eu tenho recurso suficiente pra fazer quatro. Cadê? Ah, dá pra fazer dez. Tá bom. Por enquanto tá bom. E aqui... Vou fazer mais de arrede conserva. Tá bom. Quando eu trouxe o seco... Ah, dá pra... Não, não dá pra colocar aqui, não. Sei que tá meio torto isso, tá, gente? Mas não dá bola, porque isso aqui é só... Nem quero lucrar muito com isso. Eu tô fazendo meus... Daria... Se eu tivesse feito de outra forma, daria... Caberia mais. Mas tá tudo certo. Tudo bem, assim. O que mais que eu ia fazer? Ah, tá. Era dois queijos. E... Cadê os jades? Aqui. Quatro jades. Eu sei que as jades vão estar em dias diferentes, mas depois eu espero. Qualquer coisa não tem problema nenhum. Ok. Aqui tá certo. Deixa eu botar essas coisas aqui pra vender. Aqui eu já posso... Cadê? Aqui eu já posso colocar o piso, então. Que a princípio essas árvores já cresceram, pelo jeito. Aqui. Aqui eu quero fazer tipo um coisinha. E talvez aqui no meio eu quebre e coloque algum enfeite. Aqui tem piso? Tem. Eu quero colocar piso aqui também. Ficou meio... Mais ou menos, mas depois eu vejo que tá tudo certo. E aqui dentro... Ah, já tem um pouco de barril de coisa aqui. De jarra de conserva. Nem lembrava que eu já tinha colocado um pouco aqui. Começar a fazer a geleia, né, gente? Tem mais lucro. Vamos ver se eu consigo terminar. Pelo menos aqui a... Ah, deu pra fazer bastante. Ok. Aqui já ficou pronto colocar esses dois aqui. Pegar isso aqui pra vender também. Esse, 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 esse... Esse guarda aqui. Bom, tem muito oxicoco pra fazer geleia. Vou começar a fazer oxicoco de geleia. Por enquanto, porque a gente não tem uma plantação gigantesca. Quer dizer, eu vou fazer geleia de oxicoco, não oxicoco de geleia. Porque eu não tenho muitos recursos ainda pra ficar trocando, né? Ok, já tá bom assim. E bom, assim a gente já vai arrumando as coisas. Já comecei a fazer ali geleia. Aos poucos a gente vai indo. Deixa eu botar isso aqui aqui. Esses aqui eu vou guardar. Esse aqui eu vou botar pra fazer café. E eu já vou encerrar o episódio por aqui, tá? A gente não tem muita mais coisa pra gente fazer. Hoje eu vou deixar pra gente fazer a outra missão. Amanhã, depois que eu trocar minhas geleias... Minhas geleias, não. Minhas jades por escadas. E daí eu termino de fazer a missão. O curto total de hoje é 67.935. E bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui se mais se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações. E deixa um comentário se isso é muito importante pro crescimento do canal. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.